Quinta-feira é dia de Fazendo Arte na Comunidade. E a dica de hoje utiliza a técnica do Scrapbook. Olha, gente, essa cestinha aqui que nós vamos aprender a fazer. Bom, e quem traz essa dica pra gente é minha parceiraça, né, a Edivane Aleixo, que tá aqui comigo. Tudo bem? E, Giovanni, que saudade que eu tava de você, viu? Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, véspera de feriado prolongado. E a gente tá aqui, né, pra ensinar o pessoal de casa a fazer essa cestinha aqui pra colocar os ovinhos de Páscoa, né? Tem muita mamãe que prepara os ninhos pros seus filhos e tem muita gente que deixa. Brasileiro tem essa mania, né, Edivane, de deixar tudo pra última hora. Então, atenção, mamãe, olha, lápis e papel à mão pra você saber o que usar de material pra você fazer essa cestinha aqui. Vamos lá? Vamos lá. Então, quem tem acesso aos materiais, né, que a gente usa pra scrapbooking, né, a gente vai precisar de uma folha de scrapbooking. Aqui eu tô usando uma medida de 24 por 24, tá? Legal. Se você não tem esse material, você pode usar uma cartolina, você pode usar um papel cartão, tá? Pode usar qualquer outro material mais firminho. Se é um papel com uma gramatura um pouquinho mais firme, né? Isso, esse é um material que ele tem uma gramatura de 180 gramas, tá? Pra dar um pouquinho de firmeza. Ele pode ser até duplo ou mais firme até. Gente, caixa de camisa é excelente, né? Eu sei o que falo. Pode ser também. Papel de caixa de camisa salva muito, viu? Pode ser. Então, e aí assim, eu fiz essa medida de 24 por 24 e dividi, fiz um jogo da velha, tá? Legal. Então, eu dividi aqui, olha. Fiz em 8 e 16. Então, eu tenho 24. Então, eu fiquei com nove quadradinhos de 8. Nove quadradinhos de 8 centímetros. Isso. Ok. E aí, eu abri de dois lados, ó. Eu fiz duas aberturas aqui embaixo e aqui também. Então, abri dos dois lados, tá? Eu usei algumas ferramentas aqui. Se a pessoa tiver, tudo bem. Se não tiver, não tem problema. Eu usei pra arredondar os cantos um furador que arredonda o cantinho só pra dar um acabamento. Se não tiver, não tem problema. Pode deixar o cantinho mesmo, ok? E aí, a gente vai fazer já, essa cestinha é bem prática, a gente já vai colocar a alça dela. Olha só como eu fiz, tá? Sobrou desse papel, porque esse papel era um tamanho de 30,5 por 30,5. Então, ele sobra uma tira. Cortando 24, sobra uma tira. Eu cortei 5 centímetros do que sobrou dele aqui, tá? Aí, eu fiz essa borda. Olha, dá pra ver que ele tem uma rendadinha aqui, ó. E ficou lindo, hein? Isso. Fiz um rendado. Ele é um furador de borda assim, olha. Tá? Olha, gente. E pra quem não tiver o furador em casa, serve pra fazer uma tesoura. Isso. Eu trouxe algumas alternativas. Isso. Eu trouxe outras alternativas. Se a mãe tiver, olha, essa é uma tesoura. Olha, que legal. Escolar. Que ela tem um desenhinho, olha. De renda mesmo. De renda, de babadinho. De babadinho. Que você pode comprar numa papelaria mesmo, é bem baratinho. Muito legal. E essa aqui é aquela de costura, de picote. De picotinho. Se a pessoa quiser fazer, também pode ser. Dá um efeito, né? Já dá uma incrementada. Eu acho que a gente tem que também utilizar alternativas. Claro. Se a gente não tem a ferramenta mesmo usada no scrap, que às vezes a pessoa acha que é meio caro, pode usar alternativas. E olha, as mamães que de repente estão se identificando com essa ideia, querem fazer amanhã é feriado, tá todo, o comércio tá todo fechado, mas no sábado o comércio abre, né? Sim. Então, se você de repente quer comprar a tesoura, o papel do próprio scrap, né? Enfim, o material necessário tá aqui, que você, que a Edivânia tá passando pra gente. Lembrando que a Edivânia tem em redes sociais, qualquer dúvida que você tiver, você procura ela lá no Face, né, Edivânia? Edivânia Leixo. A Leixo com um X, tá, gente? É só você procurar que a Edivânia tem certeza que vai atender você. Mesmo no feriado? Ah, sim, estamos em casa. Mesmo no feriado, viu? Então, e aí eu peguei um outro papel, de uma outra cor, aqui, dá pra ver? Que lindo, hein? E aí eu coloquei só pra dar um destaque e pra alça ficar mais forte, pra ele poder, pra quando a pessoa poder pegar, ter uma firmeza. Legal. Tá? Certo. Então, feito aqui a alça, a gente já vai colar, ok? Nessa parte aberta aqui, tá? Porque depois vem as laterais e vai fechando pro lado aqui, ó. Gente, é tudo com cola branca, né, Edivânia? Cola branca. Edivânia. É. Essa aqui é uma cola que eu uso pra scrap, mas pode ser uma cola que você use porque isso você não vai usar pra álbum. Geralmente a gente usa uma cola especial quando a gente tá fazendo álbuns de fotos, tá? Quando a gente vai fazer scrap festa, que é o caso aqui, né, que é a arte, o papel usando pra outras coisas que não pra álbuns, você pode usar uma outra cola. Me ajuda, segura pra mim pra não soltar. Eu sou sua assistente agora neste momento. E também, essa ideia, Bricka... A secagem é rápida dessa cola, né? Essa é boa. Essa cola apropriada, gente, é boa justamente por isso, porque seca rapidinho. É. Então, a ideia de fazer essas embalagens também é aquilo, você compra uma caixa de bombom, abre, você pode colocar uma palinha, tá? Ah, fica tão lindo, né? E aí você coloca uns bombons e você consegue dar, presentear várias pessoas. É, ou aquele papel celofane também, né, pra fazer um fundo, a caminha, né, pra colocar os bombons. E fica um mimo, né, gente? Porque embalagem é tudo hoje. Você pode, assim, a grana tá curta, né? Não dá pra comprar ovo de páscoa grande pra presentear a criançada da família, mas compra várias caixas de bombons. Sim. Faz uma embalagem bem caprichada, como a Edivânia tá nos ensinando hoje e fica tudo de bom, né? Sim. Aí, olha. Fica lindo. A ideia da cestinha, então, você vai virar aqui, deixa eu virar aqui pra câmera. Olha que graça, gente. Aí você vai fixar ela na diagonal. Certo. Ó, pra ele virar uma cestinha. Eu não vou fechar ele reto, porque senão vira uma caixa. Isso. Então, pra ficar no formato de cestinha, assim, na diagonal. De cestinha mesmo. E aí ele já tampa a emenda da alça e a alça fica escondidinha. Muito legal essa ideia, viu, Edivânia? Tá. E aí agora eu não vou colar. O que eu vou usar? Eu vou usar uma bailarina. O que ela é? Olha lá. Ah, olha. Ela abre a perninha. Ah, parece um parafusinho. Parece. É, ela é uma caixinha. É uma caixinha. É, uma caixinha, ó. Com cara de parafusinho, né? Isso. E aí eu vou abrir aqui, ó. Vou... Furar. Furar. Ó, gente, ela tá furando, cuidado, né? Pra não furar o dedo. E aí eu venho aqui, ó, e abro. É uma caixinha que se abre. E aí já fixei, não preciso colar. Olha que bacana. Tá? E vou aqui do outro lado. Fica melhor, né? Melhor acabado. Até dá um... Sim. Até dá um... Um aspecto de... De acabamento diferente. Eu acho, eu acho bem legal. Incrementa ainda mais, né? Usando a taxinha. Então eu vou lá. E tem taxinha de tudo quanto é cor, né? Tem, eu tenho várias cores. Eu tô vendo aqui, ela trouxe... Ah, mas aqui tem uma taxinha. Aqui são outros... É, são os enfeites, aí tem até de Natal. São outros aderiços, né? São enfeitinhos. Olha, gente, material de scrap você encontra em qualquer loja de artesanato. Olha aqui, que mimo. Tá pronta a nossa caixinha, a nossa cestinha, melhor dizendo, né? Uma embalagem aí pra você colocar aqueles ovos menores, né? Ou então bombons. Olha, tudo de bom, né? Uma ideia super em conta, barata. Super. Super em conta. Super em conta. Uma folha... Muito rápida. Você paga R$2,50, R$2,00 numa folha e você consegue fazer um enfeite bem legal e dar uma lembrança. Olha que legal, gente. Uma ideia muito rápida, você viu? Ela fez em menos de cinco minutos a cestinha. Você trouxe aqui a cenourinha também, algumas outras ideias. Essa é uma caixa, né? Essa é uma caixa, né? Sim. Festa. Olha, uma caixinha que daí você abre... Abre e você coloca bombons, balinhas, disquetinhos, né? Olha, que legal. E aqui uma outra caixinha no formato, assim, de bombom mesmo, né? Olha que legal. Pra você colocar o bombom aqui dentro. Outra ideia muito legal. É, aqui é só uma radinha. Cabe em dois bombons aí dentro. Muito bacana, viu? Adorei. Essas ideias todas aqui você tem no teu face, né? Eu tenho várias ideias. Passo a passo, pra quem tiver super afim de aprender essas ideias com você. É só adicionar, né? Mandar um convite ou mandar uma mensagem em box pra Edivânia que ela te atende, viu, gente? Aqui tem uma outra ideia. O que que é isso? Isso é um enfeitinho. Se você quiser enfeitar mais um pouquinho. Pra incrementar, ó, pra incrementar e enfeitar a sua cestinha. Um motivo de Páscoa, né? É, um coelhinho. Olha lá. Ai, que mimo. Adorei. Olha, gente, o que é acrescentar os detalhes, né? Os detalhes fazem toda a diferença, né? É muito fácil fazer isso, né, Edivânia? Não, super tranquilo. Essa rendinha a gente compra pronto em casas de festas. E depois você pode cortar um círculo ou, nesse caso aqui, eu recortei, né, com um furador. Tem até aquelas forminhas, né, pra brigadeiro, pra doce, enfim, que você pode usar, né? Até uma figura que você pode recortar de um papel, uma tesoura, uma carinha de coelhinho, né? Uma carinha de coelhinho que você pode imprimir na sua casa, na sua impressora e você pode colocar. Tudo de bom, ó. Super obrigada. Feliz Páscoa. Obrigada pelo convite. Páscoa. Pra você também. Páscoa tá vindo aí. Pra todos. Que seja uma Páscoa de muita benção aí em família. Viu? Eu adorei essa ideia. Tenho certeza que você aí de casa também.